Meu Deus, olha o pé disso. Ó, mas é a minha... Foi o que eu acabei de falar, pai, quando a gente gosta de correr grande, a gente tem que dar conta, né? Hã? Quando a gente gosta de correr grande, a gente tem que dar conta. Meu cabelo, amor, meu cabelo, amor. Cara, isso aqui vai fazer um cair. Já? Várias pessoas que moram aqui. Me respeita, pai, quem vem do Acre. Meu tênis é escorregadinho, saco. Andei pouco na lama, eu. Olha, ainda subiu até o degrau ainda. Como é que você acha que o Jantes pegou o geográfico? Eu duvido. Vai, duas vezes. O Jantes caiu esse nó. Eu duvido se o seu leão se dela tinha... Esse escorregal aqui, ó, que o jeito caiu, pelo jeito. Eu duvido se o seu leão se dela tinha sabe que o rapaz vai fazer isso aqui que eu faço. Filma, filma, amor. Tá filmando tudo torto aqui, hein? Eles não vão querer vir pra cá. Me dá, bota aqui um pouquinho. Bota aqui um pouquinho. Ah, boca, porra. Tu tava pensando que... Olha aquele burro de caca. Bota aqui pra limpear um pouquinho. Aqui, aqui, dá tempo, ó. Fala a boca, caralho. Aqueles caras que vão subir aquele... Meu Deus, não quero quebrar minha câmera, hein? Aqui já tá valendo. Fala assim, aquela frase que tu falou. Se você tem um homem desse... Se você tem um homem desse, não tem, né? Então, cultiva. Vai, vai, vai. Vai que eu tô filmando. Tira o chinelo, já, Elson. É, tira o chinelo. Também vou tirar o meu sapato. Tira o chinelo, todo mundo. Tira o chinelo, né? Ô, pede pro... Pro amarelo gravar. Tira o chinelo. Até parece que não vieram do mato Tá gostoso, né? Tem pernilongo? Só tô esperando Amor, parece o... Sabe aquele vídeo do Thiago Que você pisa assim e ela não entra nos dedos? Isso é massagem? É cocô! Ele tá falando todo Tira a chinela já, eu mandava o teu pé, pô Ah, enquanto ele tá andando Dá pra andar, mas o lodo é mais assim Baixo, entendeu? Sim, é daqui a eles... Vou te buscar Pra ser o quê? Trouxe o bané, o bané que eu não ouvi Ah, não, sei, lavou Sim, mas lava Mas ninguém mandou ele fazer O bané que eu não ouvi O bané que eu não ouvi Vai mostrar esses vídeos Pra te colocar no teu tiktok Imagina que tá salto, senão é tão fresca É Igual o... A bicheta ali Vamos Deixa eu passar o youtuber aí, ó A aventura do youtuber Amor, o olho azul tá abrindo E o verde também Vai ficar bem dão, eu acho Nossa, parece que o gato nasceu agora, né? Vai abrir, vai abrir bastante, ó Ah, pensei que ele tinha nascido agora Vai abrir pra ficar bonito? Vai Ah, então tá, ó Ô, Janderson, tem que ficar perto de mim Gente, pensa numa pessoa Olha só, meu Deus do céu Pensa numa pessoa que tá fazendo trilha De sapato alto Pra manto Mas até agora meu pé não lamiou, né? Vamos apressar o espaço Uma barragem, uma barragem Ó, a barragem lá de coisas aqui Vamos ver, ó Ô, o tio Oi Ô, o tio Nossa, cara que vem aqui Você se vê ainda agora ali Não é? Quase cair em papéis Já você tá conseguindo nem andar nem gravar Já você te manda depois Eu tô filmando Depois eu pego e Print Oi E agora? Não, tem não Tem não, o tio te pega, tá? Tem o que? Tem o leão Aventura total, meu É porque a nossa família aqui é a família radical Ó, eu acho que entre a lama e o penilão Eu prefiro Eu prefiro a lama Cala a boca, mudança É da Regina Agora sim, agora molhei o pé Tira o sapato Meu Deus Se não cai Trouxe o pé E o problema não é que nem caiu O problema não é que for seu pé Leva pra mim Pegou o teu paletino Oi, Jelsa Olha a vista, Jelsa Ô, tá gravando isso Essa lenda Tudo Tudo vai melhorar Depois eu mando tudo pra ti, Débora Nossa, que delícia Tá bacana não é, Jelsa Fica assim quando tiver chovendo O cara só tá fresco Ô, se liga só Olha o tanto que a gente andou Ó Olha, meu bem, aqui, ó O tio que nos vai cair pra trás Mas a partir de agora Eu vou chamar ele de gargamel Põe na tela amarela O que que é um pontinho amarelo no morro? Ó o bico dele Arruma essa boca, rapaz E essa bolsa de viadinho E aí, Rayane Aviso que eu encolho a barriga Não Não Não, não Eu já acho que pode me dar aqui Que eu levo Se tá preguiça Não, pare pra ver, meu bem Para de ser do contra Ó, tá aqui, tá a prova aqui Que ela acabou de bater a foto Eu tenho que mandar pra nós Lindo, né? Lindo, lindo Isso aqui é inspirador Isso aqui é... Não sei nem como ser repensado Eu sei que tem uma top Na enfiada de brico Mas é longe pra caramba É isso mesmo É linda, linda, linda É, longe Uns 40 minutos dentro de carro É linda Mas se a gente filmar tudo Vale a pena? Eu não sei exatamente Eu não sei O sapato vem aqui É, mostra o sapato pro moço O Jâncio não vai saber que é aqui Tem que botar um negócio na f... Ai, ó Essa aniversária é essa entrega, pessoal Você vai tirar? Oi? Tem o sapato? Não, né? Não, louco Não Não Essa aqui vai ficar muito massa, né? Ô, bichetão Vai, donzela Foi bem na pedra ali, ó Só vocês me lembrarem de aqui Aí Pois é, exatamente É bosta Por isso que tu não achava nada, né? Vai em casa Tu não acha nada Que eu mando tu procurar Como é que ele vai achar aqui? Não, Débora Aqui em cima, mano Não, tá bom, tá bom Tá bom Vai chamar muito a pena Ai, delícia Só filma do pé, só É cobreiro Ai, que delícia Que delícia Deus abençoe esse dia Obrigado, senhor Pô, já faltou o copo da cachaça É sapo É vapi Eu tô filmando, mas eu tenho que prestar atenção É no chão Qual? É ali do lado Perto da ponte ali, sabe? Aham Todo mundo tem luz do celular pra voltar? Aham Tá bom Você quer massagem? Aham 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 Desce, Jane Desce Mas tu se assustou Parece o Mene falando Tu se assustou Sim, senhor É que eu tô filmando vocês Eu vou fazer um vídeo só de você Tu é tão chato Que ele não vai picar É tão chato, sério Ficar com as suas coisas demais A gente já entendeu que você não cozinha Agora pronto Já deu Só me dar chato Só me dar chato do céu Tu volta Oi, Jean Oi, irmão Quando tu foi na tua voz Que tu queria me levar pro mato, né? E agora quem te levou pro mato sou eu Pessoal, eu diria que falta muito ainda Talvez a gente não tá nem na metade da metade Você pode ter certeza que esse conteúdo já sei que o vídeo aqui O cara, eu assisto muito vídeo com dia E tem coisa de trilha, o cara quer ver trilha andando, entendeu? Deixa eu passar aqui esse youtuber reclamando aqui Vou deixar pra ser outro, vai Vai? Vai tu? Não, mas vai rápido Não, vai tu Vai tu? Tá até agora reclamando ou amarelo? Não filma aqui não Que se eu for que eu caio e já era Vai aí, ô Vai amarelo aí, ô De tênis, o único de tênis aqui, ô Ó, alguém filma aqui, ó Se a gente vai se ligar, fala assim, ó Era aqui que você pegava suas cabeças roxas? Fala de novo Filma aqui Ô mãe, lembra quando a gente pegava suas cabeças roxas Pra criar o Jaels, quando era bebezinho, ó Filma aí Pode mandar assim pra mãe que ela vai se ligar Fazer a foto, ela Fala assim, ó mãe Se lembra quando a gente vai pescar E ia sair pra pescar Pegaçando essa roxa, tava rojando Ô mãe Aqui, ó Quando a gente ia pescar a senhora Aqui o Jaels O Jaels, que era bebe Nós saímos pra pegar as cabeças roxas Que eu pegava a carreira de cobra Carreira de cobra? É O que que era isso, cara? Quando nós era pequeno, nós era novo Esse daqui era bebe Tu era menor Que não conseguia mais a mãe E nós pescávamos um ladozinho assim, ó Um ladozinho assim, ó Nós pescávamos assim, ó Lá aqui nós pescávamos cabeças roxas Assim, ó É muito fácil pegar Eles iam com vergonha ou sem vergonha? Vamos fazer uma trilha Tá legal porque, tipo assim, ó Não tá chovendo Não tá quente demais Não tá quente Não tá fresco Não tá quente Não tá quente Não tá quente, não? Tá quente, não? Não 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 Ô moço Lá que é legal bater uma foto de todo mundo junto Onde? Lá em cima uma pedra? Tá Pode ir, né? Pode ir Uh Tá Bom Que vinha essa boca aqui Eu só tava levando ela pra ela pra minha queira Mas agora que eu não tô levando Pode pegar Deixa aí, a gente está aparecendo na filmagem. Vamos fazer uma trilha. Não está chovendo, não está quente. Não está quente. Faltou bunda. Moço, lá que é legal bater uma foto todo mundo junto. Lá em cima uma pedra? Deixa aí, a gente está aparecendo na filmagem. Funciona. Estou filmando, alguém bate foto. Agora pula para trás, aquele que faz um solto mortal. Vai, vai. Tu vai cair. Vai, pula, pula. Ou se tu cair daí eu vou rir tanto. Estou tão feliz por me fazer. Mentira que tu ainda vai carregar ela no colo. Eu não. É. Bocular? Bocular, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.